Churrasqueira rotativa portátil para espetinhos a gás e elétrica CHEG-07 e CHEE-07 Os produtos Tomase são fabricados dentro das atuais normas de qualidade e segurança, tornando a vida dos nossos clientes muito mais saborosa e prática. Fabricadas em aço inox, as churrasqueiras rotativas portáteis para espetinho Tomase mantêm um visual prático e moderno e também são oferecidas nas versões elétrica e a gás, com capacidade de assar até 7 espetinhos de aço ou de madeira. Coloque a caixa em um lugar plano e com a tampa de abertura voltada para cima. Com a ajuda de estilete, abra a caixa e retire as proteções internas. Segure a churrasqueira pela alça e coloque-a sobre uma superfície seca e plana. Abra a porta de vidro e retire todos os componentes que acompanham o produto. Certifique-se para que não haja restos de papel ou plástico no interior da churrasqueira. As churrasqueiras portáteis Tomase já acompanham bandeja coletora de gordura, 50 palitos de madeira, 7 espetos de aço, kit de alimentação de gás ou elétrico e manual de instruções. Antes de iniciar a instalação, leia o manual de instruções para mais detalhes. No modelo elétrico, verifique a voltagem antes de conectar na tomada. No modelo a gás, inicie a instalação, fixando a mangueira de alimentação no conector da churrasqueira, apertando bem a abraçadeira. Após, conecte a válvula no botijão. Use uma esponja com espuma de sabão e verifique para que não haja vazamentos nas conexões entre a churrasqueira e o botijão. Mantenha a distância mínima da parede indicada no manual. Coloque água na bandeja coletora de gordura e posicione no interior da churrasqueira. Pressione e gire o botão de controle de chama e acenda o queimador. Ligue a rotativa. Para um modelo elétrico, acione a chave da resistência juntamente com a rotativa. Na primeira utilização da churrasqueira, aguarde alguns minutos com os queimadores acesos para que aconteça a evaporação dos resíduos da fabricação. Tempere as carnes com sua receita favorita e monte os espetos. Introduza os espetos nos tuchos rotativos e encaixe a outra extremidade na cavidade lateral. Pressione os espetos contra os tuchos até perceber que os mesmos estejam firmes. O mesmo deve ser feito para espetos de madeira, tomando cuidado para não quebrá-los. Aguarde alguns instantes antes de ligar a rotativa para que a carne se firme ao espeto. Ligue a rotativa e acompanhe o processo até atingir o ponto desejado. No modelo elétrico, efetue a troca de posição dos espetos algumas vezes para assar as carnes uniformemente. Após utilizar a churrasqueira portátil Tomasi, desligue-a da tomada e aguarde para que ela esfrie. Limpe os espetos de aço e guarde-os em local adequado. Retire a bandeja e limpe o compartimento interno com água e sabão neutro. E agora que você já conhece toda a praticidade das churrasqueiras Tomasi, que tal proporcionar bons momentos para a sua família e amigos com um delicioso churrasco de espetinhos? Entre em contato conosco e bom churrasco! Tomasi. Tradição e qualidade em equipamentos para gastronomia. Tomasi. Tradição e qualidade em equipamentos para να se fix橋 Obrigado.